A minha história começa em 1995. Nasci em uma família grande, pouco convencional e com muitos valores. Desde cedo, sabia que era diferente, que havia uma força dentro de mim, a força do propósito. Cresci apostando no valor das conexões, na harmonia entre pessoas, florestas, agricultura e desenvolvimento. Entendi que consumir de forma consciente é responsabilidade de todos nós e que conservar a nossa casa é zelar pela vida. Aprendi, sobretudo, a respeitar. Respeitar pessoas, florestas e animais. Refleti sobre a importância da agricultura sustentável e como ela nutre o meio ambiente. Amadureci, vendo minha família e amigos agindo de maneira transparente uns com os outros, em cada ação. Tenho muitos lares espalhados pelo Brasil, onde todos participam das decisões. Decisões que podem até se transformar em leis, de tantos bens em comum que partilham. Com o tempo, aprendi que desejar e fazer o melhor para os outros é essencial para nutrir o mundo que queremos. A força do propósito me fez germinar. Fez brotar florestas de valor. Valorizar origens. Ser olhos da floresta. E então, conectar saberes entre todos os povos, com suas diversidades, raças e crenças, que dividem comigo essa grande riqueza, chamada vida. Eu sou Ima Flora, uma ONG brasileira que acredita que é possível transformar o mundo e que cada pessoa tem um papel nessa transformação. Que busca todos os dias o desenvolvimento sustentável, aliado à conservação dos recursos naturais e bem-estar de toda a sociedade. Legenda por Sônia Ruberti